E traz uma performance dos jovens que animam e alegam a quem assiste. A partir de agora, vamos ouvir a famuca que tem à frente o professor Lucas Dèvide, que eu não vou cá mais vou errar. Lucas Dèvide é o nome do cara. E Miguelzinho não destaca. E Miguelzinho não destaca. Vai. Aí a mão vem. A chama. Acho que ele vai dar. Aprende a sua mão. Aprende a sua mão. E a sua mão. Aprende a sua mão. E a sua mão. E a sua mão. E a sua mão. Vamos lá. 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 Vamos lá.